Música Música Se um dia eu pudesse ver Que meu passado me derrubou Que meu fizesse para a chuva Luz do vento, vento do sol O meu corpo de ar e sol Minha mente me alheia Mas se chove, se chove Se chove, se chove Se um dia eu pudesse ver De uma sala me derrubou Que meu fizesse para a chuva Luz do vento, vento do sol O meu corpo de ar e sol Minha mente me alheia Mas se chove, se chove Se chove, se chove O meu corpo de ar e sol Minha mente me alheia Mas se chove, se chove Se chove, se chove Se chove, se chove Se chove, se chove Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.